Vamos dar mais um corinho? Meu Deus cuida de mim. Já temos. Deus conhece em todo o meu ser Me sustenta, supe o meu viver Sempre sabe proteger Se meu Deus cuida de mim Meu Deus é o justo Deus Meu Deus é o santo Deus Meu Deus é o Deus fiel Se meu Deus cuida de mim Seu amor encheu meu coração O seu sangue deu-me salvação Sua palavra purificação Se meu Deus cuida de mim Meu Deus é o justo Deus Meu Deus é o santo Deus Meu Deus é o Deus fiel Se meu Deus cuida de mim Pergunta, Deus cuida de você também? Amém? 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 Amém?